Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, e hoje o assunto chama-se comportamento do consumidor. Assunto super interessante, assunto aí que eu tenho certeza que a gente vai reter a sua atenção até o final da aula. Quando a gente ouve falar do assunto, gente, ó, comportamento. O que é o comportamento? É o ato de se portar em relação a determinada situação, não é isso? E o consumidor? Ou seja, o comportamento que o consumidor tem. E vou além ainda, vou mais ainda. Eu digo para vocês o seguinte, que o consumo está intimamente relacionado ao comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor que vai gerar a demanda, que vai gerar o problema, que vai gerar a necessidade. Então, por isso que esse é um assunto importantíssimo quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de atendimento, de vendas, de negociação. Então, é muito importante você saber um pouco sobre o comportamento do consumidor. Nesta aula, o nosso objetivo, o meu objetivo, é a gente responder três perguntas básicas. Primeira pergunta, como as características do comprador, olha só, como que as características do comprador, né? Está aqui, né? Olha aqui, essa aqui é a pessoa, né? Ó, é o comprador, né? Ó, comprador, ele quer comprar algo, né? Olha só, né? Influenciam no comportamento da compra, né? Ó, como as características do comprador. Ah, uma das características do comprador, por exemplo, idade, tá aí, né? Vamos supor que essa pessoa aqui tenha 60 anos, né? Ou seja, tem 60 anos, né? O comportamento de compra dele vai ser um comportamento de compra específico, tá aí, né? Uma pessoa de 60 anos, não é mais, vai estar comprando aí, né? Vai estar assistindo, por exemplo, vai estar consumindo filmes infantis, né? Tá certo? Tipo Barney, essas coisas. Então, olha só, então, como as características do comprador influenciam o seu comportamento de compra, né? Então, isso aqui é um dos fatores, né? Comportamento de compra. Muito interessante, né? Vamos lá. Segunda pergunta-chave da nossa aula, né? Quais fatores, olha aí, quais os fatores psicológicos que influenciam as respostas do comprador ao programa de marca? Exatamente isso, né? Então, os fatores psicológicos aí vão influenciar diretamente aí nas respostas do comprador, de que aquela pessoa quer comprar. E, finalmente, né? Como o comprador toma as decisões de compra. Que, inclusive, para concurso público, eu acredito que esse terceiro tópico seja o tópico aí mais palpável, mais objetivo para ser cobrado o processo de compra, né? Então, tem que saber da decisão, né? Decisão de compra, das opções e assim por diante. A gente vai falar desse assunto também na aula, nesta aula, inclusive, né? Vamos lá. Primeiro. Ah, professor, então, o que influencia o comportamento de compra, tá? Gente, o comportamento de compra que resulta a compra. Então, a compra, ela vai surgir, ela vai aparecer de acordo com o comportamento de compra. A gente vai falar muita coisa sobre isso, né? Então, são três fatores aqui importantíssimos, né? Primeiro, gerais, né? Ó, fator cultural, né? Fatores culturais. Professor, como assim fatores culturais? Cara, por exemplo, o cara tem uma religião, tá? Ele exerce essa religião com bastante zelo, com bastante dedicação, com bastante orgulho. Com certeza, ele vai ter, que? Um tipo de comportamento de compra. Tá? São fatores culturais. Ah, professor, fulano de tal pertence a uma comunidade. Uma comunidade que é uma cultura regional. E essa cultura regional tem características, tem especificidades inerentes a essa cultura. Então, fatores culturais são fatores que influenciam ao comportamento de compra. De compra, né? Fatores sociais. Como assim, professor, fatores sociais? Aonde? Qual o meio social que essa pessoa está inserida? Ah, professor, esse cara, ele pertence aí à classe A alta, né? A A mais, né? Ele vai ter o quê? Um comportamento de compra condizente com o quê? Condizente com a sua faixa, com a sua classe social. Ah, professor, o cara está lá na faixa média, né? Na classe social média. Pronto, ele vai ter o quê? Um perfil de compra, um comportamento de compra, de acordo, correspondente com o quê? Com a sua classe social. E fatores pessoais? Sim, idade, por exemplo, é um fator pessoal, tá certo? Idade, né? O interesse da pessoa. Então, fatores pessoais também influenciam. Cada item desse a gente vai detalhar, tá? Então, olha só. O que influencia o comportamento de compra? Fatores culturais, fatores sociais e fatores pessoais. Primeiro item, fatores culturais. A gente vai descrever, nós vamos agora detalhar um pouco mais sobre os fatores culturais, né? Fatores culturais. É o primeiro determinante do comportamento e dos desejos de uma pessoa, adquirido por meio de um processo de socialização com familiares e outras instituições. Então, é exatamente isso, né? Então, o que acontece aqui, né? É o primeiro fator determinante, né? Há outra coisa importante, né? Nós vimos ali fatores, né? Fatores culturais, né? Nós vimos aqui, ó. Fatores culturais. Nós vimos aqui fatores sociais, fatores pessoais. O que significa dizer isso, né? Que essa pessoa aqui, né? Não significa dizer que o seu comportamento de compra será influenciado apenas pelos fatores culturais. Pelo contrário, constantemente, a pessoa, ela está sujeita à influência a diversos fatores, tá? A diversos fatores ao mesmo tempo. Estão concorrendo. Então, é um o quê? É uma efervescência muito grande para a pessoa, né? Nesse processo de decisão de compra, né? Ok. Fatores culturais. Então, fatores culturais é o primeiro, né? Quando a gente fala fatores culturais, nós temos que entender que nós temos dentro do fator cultural diversas subculturas, né? Então, você dentro de uma pessoa só, ela tem diversas culturas, né? Por quê? Porque ela está inserida em diversos meios, né? Primeiro, fator nacionalidade. Cada país tem uma característica, né? Uma característica. Cada país tem uma característica, né? Característica americana, europeia, brasileira, né? E dentro dessa característica de nacionalidades, nós temos o quê? Diversas regiões geográficas, né? Pega um Brasil, por exemplo, que é um país continental, né? Então, nós temos um hábito de consumo diferente do sul, do norte, do leste, oeste, assim por diante, né? Então, as nacionalidades, as regiões geográficas, né? Aqui local, nas subculturas, nós temos aí uma questão de religiões também que influenciam bastante. A religião é um fator cultural que influencia o poder de compra, né? É muito importante, né? Quando a gente fala aqui, né? Essa questão aqui, ó, de nacionalidade, né? Eu acabei de assistir um vídeo no TikTok, não sei nem se esse vídeo é verdadeiro ou não, mas diz o seguinte, né? Pô, essa empresa Dolce Cabana, né? Que produz bolsas, que produz roupas aí, né? Elas estão praticamente saindo da China. Por quê? Porque o consumidor chinês, tá? O consumidor chinês, ela está o quê? Está rejeitando essa marca, né? Mas por que que está rejeitando essa marca, né? Porque lá em 2018, essa empresa fez uma propaganda bastante esnobe, né? Bastante esnobe, colocou lá uma chinesa, né? Toda maquiada, toda patricinha, toda não sei o quê. E o povo chinês identificou que aquela propaganda era uma propaganda ofensiva à sua cultura, ou seja, à sua nacionalidade, né? E aí que surgiu lá, hashtags, né? Antes de vender para o povo chinês, respeite a sua cultura, respeite os seus princípios, né? Respeite os seus valores, né? Então, isso aí acontece muito, né? Religiões também, né? Grupos raciais. Então, as pessoas, às vezes, estão inserindo determinados grupos raciais. Isso é o quê? São culturas. E tudo isso vai influenciar no comportamento de compra, né? Interesses especiais, né? Interesses especiais aí, então, gera uma cultura, né? Tem vários tipos de interesses especiais, né? Então, são as subculturas, né? Por exemplo, quando a questão da nacionalidade, né? O comportamento do consumidor para consumir. Eu digo para vocês que esse comportamento do consumidor, o comportamento que tem, que produz, o que é necessidade de produzir a oferta e a demanda. Por exemplo, né? Toda essa aula aqui, depois eu mostro para vocês a bibliografia, ela foi elaborada, né? Com base aí ao Philip Cotter. A gente vai passar para vocês a administração de marketing. Então, é o seguinte, ele fala assim, né? Dados de consumo do consumidor norte-americano, tá? Ó, o norte-americano, médio. Médio, padrão. Masca 300 chicletes por ano. Puxa vida! Então, é o seguinte, né? É um grande mercado do consumidor. Olha aí. É um hábito, uma cultura deles, né? Quem vai gostar muito disso, né? Algumas pessoas que vão gostar muito disso, né? Vai ser quem? Vai ser os dentistas, né? Os dentistas vão adorar. Lá, então, deve ter muito dentista, né? É um hábito, né? Então, é um hábito de consumo, né? Ó, máscara, né? Vamos lá, outro. Vai ao cinema nove vezes por ano. O americano médio, né? Quando fala, vai ao cinema nove vezes por ano, a gente entende algumas coisas importantíssimas, né? Por exemplo, primeiro, né? O que dá para entender em relação a isso, né? Nove vezes por ano, né? Cara, eu entendo o seguinte, que lá vai ter a maior indústria cinematográfica do planeta. E realmente é, tá? Realmente é. Eu tive a oportunidade de, em duas vezes na minha vida, pisar lá no solo americano, exclusivamente na cidade de Los Angeles. Fui duas vezes a Los Angeles, né? E lá, eu, toda vez que eu fui em Los Angeles, fui conhecer os parques, né? Fui conhecer lá os estúdios, né? De gravação. São coisas enormes, né? Lindas, né? Então, a indústria do entretenimento, ó. Então, a cultura, é uma cultural, né? Ó, faz quatro viagens por ano, tá? E essas quatro viagens por ano, não significa que são viagens internacionais. A maioria delas, com certeza, são viagens dentro do próprio território americano. Então, a cultura, o quê? Do turismo, do trade turismo, né? Então, aí você vai a algumas cidades americanas, que o trade turístico é gigantesco, né? Orlando, Nova York, Las Vegas, né? Uma vez, né? Em Las Vegas, eu peguei uma estatística lá. Posso estar errado aí, mais ou menos, nos números, mas era tipo assim, né? Tipo assim. 50 milhões de pessoas por ano, visitam Las Vegas. 50 milhões de pessoas. Então, lá tem um trade turístico gigantesco. Por quê? E, com certeza, a maioria esmagadora absoluta das pessoas que vão lá é da sua cultura, né? O quê? Do quê? De viagem, né? Eles gostam de conhecer o mundo, né? Ele vai a um evento esportivo sete vezes por ano. Olha aí, dados do perfil de consumo do americano. Aí, você coloca assim, pô, hoje os Estados Unidos tem uma potência olímpica, né? Sempre foi uma potência olímpica. E aí, lá, você tem lá que todos os eventos esportivos deles são shows, né? Muito bem estruturados. Aí, você tem a NBA, que é do basquete. Aí, tem o basquete masculino, basquete feminino. Você tem do beisebol, que é o esporte mais popular. Tem a própria futebol, né? Você tem o futebol americano, você tem o futebol, só quer que é o nosso futebol, né? Futebol de campo, como a gente fala aqui no Brasil. E assim por diante. Então, existe uma competição. Eles gostam do fator competição. Então, é o quê? É um hábito cultural, né? Pronto. Aspecto cultural, bem detalhado para vocês. E o outro fator decisivo no perfil de consumo. É o fator social. E quando a gente fala em fator social, nós temos que falar onde que essa pessoa está inserida. Qual que é o seu perfil de consumo? Aí, nós temos a classe social. Por exemplo, e as classes, elas são, olha lá, classe baixa. Tem um perfil de consumo. Classe alta, alta, né? De alto consumo é outra coisa, né? Tá aí, né? Baixa, né? Baixa, alta. Média, baixa. Média, alta. Alta, né? Alta, né? Alta. Então, tem perfis de consumo. Então, claro, quando as pessoas, o que acontece? Qual que é a explicação disso, né? Perfil de consumo. Cara, papo sério, né? Olha só o que o Cotter diz e eu concordo 100% com ele. As pessoas pertencem à mesma classe social. Tendem, ó, pertencentes à mesma classe social. Ali faltou uma vírgula, né? Tendem a se comportar de maneira mais semelhante. Ah, é exatamente isso, cara. Então, as pessoas aí, né? Da mesma classe social, elas tendem a se comportar de o quê? De forma semelhante. Até para caracterizar, até para caracterizar que ela faz parte dessa classe social. Professor, eu quero um exemplo. Beleza, bingo, vamos lá. Isso aí comigo mesmo. Mulher. Bolsa, né? Ai, rapaz, já sofri tanto mulher com bolsa, vocês não têm ideia. Então, a mulher pertence a uma classe social onde todas as amigas possuem uma bolsa de Louis Vuitton. Cara, é um status, é um símbolo. Então, o fato de ela não ter, entendeu, essa bolsa pode gerar um sentimento de não pertencimento. Eu disse pode gerar, porque segundo o qual, tendem, quer dizer, tendem, ou seja, não são 100% a se comportar de maneira mais semelhante. Exatamente acontece isso. As pessoas são vistas como ocupantes de posições inferiores ou superiores, de acordo com a sua classe social. Exatamente, elas são vistas, como se veste, como que ela consome, e assim por diante. Então, eu mesmo, particularmente, são duas coisas, né, cara? São duas coisas que, para mim, é muito claro em relação a isso. Duas coisas, né? Primeiro, como as pessoas consomem, né? Tipo assim, que celular que a pessoa tem, que carro que a pessoa tem, qual roupa que ela tem, qual carteira, entendeu? Como é que ela se veste, é uma coisa, né? E a outra coisa que eu, para identificar isso, é como a pessoa se porta, se comporta, né? Então, eu conheço pessoas aí, cara, muito bem estabelecidas, que gostam de andar de chinelinha vaiana. Não aquelas vaianas caras, não aquelas vaianas simplesinhas mesmo, né? Então, o cara tem um comportamento, né, vamos dizer, de um modo simplista, né? Ele se veste de maneira simples, mas é o cara, entendeu? É o cara. Então, eu consigo já entender o comportamento, né? Como ele se porta, como é que ele enxerga as coisas, né? Você vai falar, hum, esse cara aí tem bagagem, hum, esse cara aí... Tá, vambora, vambora, né? A classe social é indicada por um grupo de variáveis, né? Ocupação do cara, a renda, o grau de instrução. As pessoas podem passar de uma classe social para outra durante a vida, né? E, realmente, isso, né? O cara começa, né? A se movimentar dentro da classe social. Claro, cada movimento que dá na classe social, ele vai mudar o seu perfil de consumo, né? A forma de consumir. O seu comportamento. Vai ter um comportamento de consumidor de forma diferente, né? E nesse fator social, tá? Eu posso definir para vocês aqui quatro pontos importantes, né? Família, certo? A família, ela vai dar um estímulo muito importante no fator social. Por exemplo, uma família de classe média, por exemplo, né? Vão ter culturas, vai ter princípios e valores, né? Um pouco distintos, né? De outras classes, né? Não estou dizendo questão de honestidade, estou dizendo da questão... É perfil de consumo mesmo, consumo, né? Perfil de consumo, de como encarar as coisas, né? Ó, status, né? Com certeza, status aqui é um fator social muito importante, né? E eu digo para vocês que a questão dos símbolos, né? Muito importante, então, quando a pessoa vai lá, entendeu? E quer postar foto, né? Na praia, de biquíni, aquelas fotos maravilhosas, é o quê? É o status! É claro, para fazer aquilo, ela consumiu um produto, né? Uma viagem, um biquíni, né? Uma roupa de praia, enfim, uma maquiagem, tá? Um serviço, né? O status, né? Vamos lá, né? O da bolsa, que eu disse para vocês. Porque a bolsa traz status, então, teve um comportamento. No papéis, qual que é o papel que a pessoa ocupa na sociedade? Grupos de referência também, né? O que é um grupo de referência, né? É você, é um grupo de referência. Quem que você tem como ídolo? É um grupo de referência, né? Sobre o grupo de referência, a gente vai estar detalhando um pouco para vocês aqui, né? Tudo isso faz parte do fator social. Grupo de afinidade, o que é um grupo de afinidade? Poxa, tá? Eu sou, né? Por exemplo, eu sou, eu tenho certa afinidade, por exemplo, com determinado grupo. Tipo, motoqueiro, né? Tá aí. É, advogador de futebol, de bar, de boteco, essas coisas em diante. Então, é, grupo de afinidade. Ó, grupos primários. O que são os grupos primários? Aquelas pessoas que estão próximas a você. Tudo isso no fator social. Você está sendo influenciado no seu consumo por fazer parte do grupo social. Você está sendo influenciado no seu comportamento de consumo pelas pessoas próximas a você, né? Isso aí eu falo, né? Os secundários, um pouco mais distante, né? Aí eu falo para vocês, né, cara? E, cara, isso é... É o tal do dever de casa, né? Dever de casa, cara. Cara, isso eu falo. Isso é para a vida. Isso é para a vida. Você pega uma rua antiga, só casa velha, aquela pintura antiga, né? De 1900 e bolinha. Aí chega lá um vizinho, uma certa vez, dá uma reformada na casa, dá uma reformada na fachada, pinta a fachada e fica bonito. O que vai acontecer com o vizinho do lado? Fala aí, pensa, pensa. O consumo é um fator social primário interferindo no consumo ali. O que acontece ali, cara? O vizinho vai reformar também. Por quê? Porque ele não quer ficar para trás. Ele não quer ficar para trás, cara. Olha aí. Grupos de aspiração. Puxa, você é meu ídolo. Você é professor lá aqui, você é um concurseiro profissional. Você faz concurso ainda? Eu faço concurso ainda, porque como que eu vou dar aula disso se eu não faço concurso, cara? Entendeu? Então, eu faço concurso e vou fazer muito mais ainda e gosto disso. Eu sou aprovado, sou reprovado, tenho experiência. É uma aspiração. Então, você aspira. Aspiração. E, claro, grupo de dissociação. Ou seja, eu não quero aquilo. De rejeição. De afastamento. Se tal fulano faz tal coisa, eu vou fazer o contrário. Então, isso também influencia. Então, por isso aí, que, por exemplo, determinadas marcas, quando tem uma celebridade aí que pisa na bola feio, a marca separa do cara. Eu não quero associar minha marca a você. Porque tudo que você está consumindo, as pessoas estão rejeitando. São todos os fatores sociais. Então, nós vimos fatores culturais e fatores sociais. Fatores sociais. Família. Aí. A forma que você é criado, a orientação da família. Na família lá, toda família tem a sua orientação religiosa, tem a sua orientação política, a sua orientação econômica. Isso gera o quê? Gera, com certeza, aí o comportamento do consumidor. É formando aquela base de consumo. Dentro da família, ainda muito importante, você tem que considerar a família onde a pessoa está inserida. Família de procriação, influenciada no comportamento de compra diário. De ser ter aquela efervescência do dia a dia. Aí uma família aqui de japinhas. Olha aí. Feliz. Três. Olha aí. Olha aí. Bacana. Escadinha. Aí o perfil de consumo. O que acontece? A criança nasce criada aqui nesse perfil de consumo. Olha aqui, combinando. Azulzinho, cor de rosa. Aliás, a estampa, só a cor mudando aqui. Bacana, né? Parabéns, família. E o último fator que influencia diretamente é o pessoal da pessoa. O pessoal da pessoa. Aí. Idade. Não tem jeito. Aqui. Idade. Estágio no ciclo de vida. O cara já está estabilizado, está de boa. O cara está correndo atrás. O cara está quebrado. Acabou a ocupação dele, circunstâncias econômicas, personalidade da pessoa, valores pessoais, estilo de vida, autoimagem. Então, os fatores pessoais vão influenciar decisivamente também na questão do consumo. Então, nós vimos aqui fatores culturais, fatores sociais e fatores pessoais. Então, isso aí é a síntese do que pode cair na prova de vocês. É bastante subjetivo, mas vocês têm que ir para a prova com a formação de um juízo de valor. Se vocês concordarem comigo que todos esses fatores vão definir o comportamento do consumidor, eu estou satisfeito. É esse o meu objetivo. Isso que você tem que saber. Você, na hora, vai ter que interpretar a questão. E agora? Agora a gente vai para a compra. Processo de compra. Processo de compra. A gente vai ver aqui algumas teorias em relação a isso. Então, você tem aqui, primeiro. Exatamente, eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para os alunos conhecerem melhor o nosso querido site aqui da LAC Concursos. O site especialista em carreiras bancárias. Papo reto com vocês. Desde 2010 até o presente data, nós já tivemos a oportunidade de oferecer cursos EAD online para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul, Banestes, Banpará, Banco do Nordeste, entre outros. E nós já tivemos milhares de alunos aprovados ao longo desse período estudando conosco aqui na LAC Concursos. E, claro, nós estamos fazendo um curso fantástico, você pode ter certeza, olhando olho no olho, aqui você vai ter o melhor custo-benefício do mercado. Um curso super atualizado, ponto a ponto digital, pode acreditar, didática maravilhosa, que não é conversa de vendedor que você vai gostar. Investimento, olha só, para arrebentar com a concorrência. 10 parcelinhas de R$ 25,00 é esse investimento que no primeiro mês de salário você paga não sei quantas vezes esse curso. Você vai gostar da nossa metodologia. Tudo bem? Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar. E, detalhe, eu já fui empregado do Banco do Brasil, então já fui bancário e isso me habilitou a ser professor de carreiras, conhecimentos bancários aqui da LAC Concursos e atendimento e técnicas de vendas. Inclusive, nós daqui da LAC Concursos, nós começamos, nossa primeira grande campanha foi em 2010, Caixa Econômica. Então, a gente conhece bastante esses concursos de carreiras bancárias. Espero vocês, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Aqui na LAC Concursos você vai encontrar um ambiente de honestidade, de competitividade, de eficiência e de competência. Meus amigos, forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC Concursos.